Olá, voltamos aqui com o nosso curso de Adobe Premiere CC 2017. Nesta aula vamos aprender a trabalhar com a nossa Work Area, ou nossa área de projeto. Consegue ver que aqui acima da nossa área de projeto, aqui do nosso projeto, nós temos uma linha amarela? Pode ver que ela se estende onde nós temos arquivos de mídia de vídeo, né? Fotos, vídeos, enfim, mas no caso do áudio aqui ele não apareceu. Aqui nessa ferramenta, aqui ó, na sequência 6, aqui ó, nós vamos colocar o Work Area Barge. Pronto, veja que ele apareceu agora uma barra em cinza, tá? Desde o início aqui, desde o 0000, tá? E foi automaticamente até o final de onde eu tenho mídia. Qual a função da Work Area? A Work Area é muito importante na hora de definir, de você definir, deixa eu arrastar aqui ó, eu clico nesse risco em azul no Start, eu vou dizer que ele vai começar aqui então. Então seja o nosso projeto, por mais que ele comece aqui, mas realmente o meu trabalho vai começar daqui em diante, ele vai definir que eu quero que ele vá até aqui, não, eu quero que ele vá, digamos, até aqui. Então você acaba definindo a área. Por que isso? Porque na hora de exportar o seu projeto, na hora de exportar, isso aqui ele vai renderizar. renderizar, o que que é renderizar? Renderizar ele vai desenhar tudo isso aqui, todas as camadas de vídeo que você tiver, com todas as camadas de áudio que você tiver, ele vai desenhar formando um único arquivo, ok? Então nós vamos exportar um único arquivo, que vai ser .mp4, vai ser .move, vai ser .wmv, o formato que você quiser, dependendo qual situação que você precisa. Ah, eu quero um, eu preciso de um formato de mídia para colocar nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, sei lá, no Instagram. Não, eu quero um vídeo para WhatsApp. Eu quero mandar um vídeo em qualidade full, que a gente chama de cheio, para o meu cliente. E como eu gravei em 4K, e nós aprendemos lá na parte de criação do projeto, nós criamos nossa sequência, digamos em 4K Full HD, então eu quero exportar nesse formato. Então, a work area, ela é fundamental para isso, tá? Então é o seguinte, ó, olha como ela é simples, você pode clicar nessa partezinha aqui e arrastar, você pode mover a work area de lugar, ou simplesmente movendo a parte inicial da work area e a parte final da work area. Se você deixar o mouse aqui sobre a marco área, está dizendo, olha, essa work area, ela está começando em 10 segundos e 14 frames, será? Acho que sim, viu? Aqui, ó, 2, 7, 8, 9, 10 segundos e 14 frames. Então ela começa aqui, exatamente aqui. O que mais? E ela termina, end, ela termina em 36 segundos com 11 frames. Vamos ver? Ela termina aqui, ó, 36 segundos. Eu posso aproximar, né? Mais, mais, mais. Quanto mais próximo você tiver, mais precisão. Aqui, ó, 36 segundos e 11 frames. Termina exatamente aqui. Perfeito. O que mais? Deixa eu reduzir o zoom de novo aqui, ó, menos, menos, menos. Então, e a duração da minha work area, digamos, ela tem aqui, ó, 25 segundos com 27 frames. Perfeito. Ah, mas digamos que eu preciso fazer um vídeo aqui, um VT, de 30 segundos. Tá? Que pra televisão, geralmente, é tempo certo. Ou é 15 segundos, ou é 30 segundos, ou é 45. Ou, às vezes, ele é... Se for uma assinatura de patrocínio, às vezes, ele pode ser que seja... Ó, cara, aqui que eu tô com 20... Não é... É a duração, velho. 29 com 19. Duração, 29 com 26. 29 com 27. 29 com 28. 29 com 29. Pronto. 30. 30 segundos. Então, eu sei que eu posso editar até aqui. Eu posso colocar conteúdo de vídeo e áudio até aqui. Porque é 30 segundos que eu preciso. Ó, então eu poderia fazer até aqui sem nenhum problema. Claro que aqui teria que, de novo, fazer a marcação aqui do fade in, né? Que nós vimos nos case frames aqui, toda aquela questãozinha pra não ficar corte seco. Mas, enfim. Essa é a função da work area. Então, na hora de exportar o vídeo, ele vai exportar apenas o que está aqui abaixo. Se você, por acaso, tiver mais vídeos fora da work area aqui, músicas, vídeos, tá? Aqui, ó, que você fez cópias, você fez testes, você fez um simulado aqui, não deu certo, ou você copiou, colou, não tem problema. Ele vai exportar só o que está aqui embaixo. Tem como fazer isso? Tem. Só que antes de fazer isso, nós precisamos fazer um render. O que é o render? O render é nós tornarmos essa linha amarela da tela verde, apta para ser exportada, ok? Então, como é que funciona isto? Bom, isso eu vou te mostrar agora na nossa próxima aula. Então, é isso aí. Vejo você agora no nosso próximo tutorial. E aí Tchau.